Música Glória a Deus A paz do Senhor irmãos Amém Glória a Jesus É uma alegria grande estar aqui nessa noite Nós louvamos a Deus Por estarmos aqui, por essa oportunidade Que o Senhor nos concede Estar pela primeira vez Às vezes eu não arrisco De falar que é a primeira vez, né? Porque eu já fui em lugar Falar que bom estar a primeira vez Aí eu passo, não, aqui ó, você tem foto aqui com a gente Você já esteve aqui São 42 anos, né? De ministério, aí tem hora que a gente esquece, né? Não é mais adolescente Né, pastor? Mas quando o Senhor falou que o Senhor cresceu Me ouvindo, é porque eu também era criança Esse que o Senhor não explicou direito Né? Aí crescemos Eu comecei cedinho Aí foi crescendo tudo junto Mas, gente, que bom estar aqui Nessa cidade Né? Em São Mateus Nós temos São Mateus Lá no estado do Espírito Santo Eu sou do Espírito Santo Sou capixaba E eu estou muito feliz Porque o Senhor nos concede a oportunidade De estar aqui conhecendo mais uma parte Da família de Deus Deus está neste lugar Aleluia Essa é a diferença nessa noite do ambiente É a presença dele que faz a diferença Glória a Jesus Pastor Israel Obrigado pelo convite Que nos foi feito Para que nós pudéssemos Estar aqui São Mateus Para Cristo Né? E com certeza Vai ser uma noite À noite Principalmente Para você que veio aqui Que ainda não teve Encontro com Deus Porque é à noite É à noite Da transformação Da salvação Da renovação E quando Deus salva É à noite, né? Que é inesquecível Para tantas pessoas Quando se entrega para Jesus Porque quando a gente se entrega para Jesus Ninguém esquece o momento Fala a verdade Então eu quero que seja A noite para você A noite mais especial Da sua vida Onde Deus vai mudar você Vai transformar você Vai preparar você Para levar para o céu Quando ele voltar Desse jeito Amém? Glória a Jesus Léo, Deus te abençoe, viu? Léo é um maranhense Quase capixaba, viu pastor? É, viveu mais lá Porque é aqui quase Deus te abençoe, né? Já fez parte também Da banda Que nos acompanhava Hoje está com a nossa amiga Aline Barros Deus te abençoe Amo sua vida Glória a Jesus E nós vamos adorar o Senhor Louvar a Deus Pelos levitos Que passaram aqui E cantaram Oh Jesus Eu sei que você Já pode ouvir Deus Através dos louvores Aqui nessa noite Eu sei que você Já pode falar com Deus Mas prepara o teu coração E o pregador está aqui Deus abençoe E a gente preparando o coração Porque Deus tem para nós Através da tua vida Oh, aleluia Ele vai surpreender você Dá playback para mim, por favor Glória a Jesus Porque esse é o meu Deus Tremendo, grande Poderoso, forte Aleluia Dá playback para mim Mais um pouquinho Quem sabe canta assim Existe um Deus do céu Que a letra no papel Não pode descrever Não dá para imaginar Não dá para comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte Até o infinito Oh, o que ele faz? Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar O inimigo Quem é este? Jeová Ele é Deus Deus de vida De vitória Jeová Meu Deus Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A tua história Hoje aqui Canta forte Quanto Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar Faz o inferno Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o chão O seu braço é capaz De parar Quem é este? Oh meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Que tem cuidado de nós Todos os dias É fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele faz o que ele quer Soberano e forte Até o infinito Ganha a luta Sem lutar Vence a luta E faz cansar O inimigo Canta forte G Só quem crê Deus de vida De vitória Quem é ele? Ele é Deus Deus de paz Deus de glória Jeová Ele vai mudar Vai mudar A tua história Quando? Hoje aqui Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar Faz o inferno É fode Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço é capaz De parar o trovão Deus de Deus Os teus Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar E se ele soprar Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço é capaz Ele é capaz Levante a sua mão Se diga Ele é capaz Ele é capaz Ele é Ele é capaz Este é o Deus Meu irmão Adore a ele Adore a ele Adore a ele Adore a ele Nós viemos aqui Para adorá-lo Aleluia Porque ele está aqui Não é da boca para fora Que a gente fala Por costume Deus está aqui Irmãos Ele realmente está Nesse lugar Porque ele nos prometeu Que conosco estaria Quando? Todos os dias Aí tem gente Que às vezes fala Ah não estou sentindo nada Não está sentindo Porque eu não quero Mas ele está Nesse lugar Se ele falou Que era todo dia Querendo você ou não Estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então sem sombra De dúvidas Ele está Neste lugar Eita glória Eita glória E como a glória É dele Vai adorando Vai dando glória Para ele Ah não estou com vontade Não Mas a glória Não é a sua A glória é dele Então faz isso Glória a Jesus Nós temos motivo De sobra Para adorar A esse Deus Motivo de sobra Para dar glórias A ele Só por nós Estarmos aqui Imagina Porque a gente Depende dele Nós estamos aqui Por causa dele Porque se ele Não permitisse isso Nem existiríamos Né Eita Jesus Lindo É esse nosso Que nos proporciona A vida Aleluia Te dá oportunidade De estar num lugar Como esse Para adorá-lo Ai Jesus Eu dependo Da sua graça Da sua misericórdia E do seu amor Que amor é esse Nos amou Tanto Esse Deus Nos amou Tanto Sem nós merecermos Léo Toca pra mim Dá o sol maior Por favor Glória a Deus Cadê os outros Músicos Também Oh Seria uma bênção Nos acompanhar Sol maior Aleluia Nós dependemos Dele Nós dependemos Da sua misericórdia Nós dependemos Do seu perdão Nós dependemos Da sua presença A presença Gloriosa De Jesus Que nos faz viver Aleluia Se você Reconhece Que depende Desse Deus Eu quero Que você Solte a tua voz Pra cantar Assim Pra ele Fecha os seus olhos Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho Que chorar Fala pra ele Te servirei Porque Comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Canta forte Perdoa-me Por quê? Coloco as lágrimas Vem Como um sinal Como um sinal Como um sinal Que tu estás É a presença É a presença É a presença Dele fazendo a diferença Nessa noite Na tua vida Negócio E derramanai Sinta Jesus aí Quem sabe Quem sabe Hoje é o dia Da tua cura Do milagre Que você Espera Te espera Tanto tempo Quem sabe É hoje Se ele determinou Que hoje É hoje Quem sabe Quem sabe Diga pra ele Que você depende Dele Diga pra ele Que a sua casa Depende Dele Aleluia Fecha Fecha os seus olhos E canta forte Ainda que Pra te servir Pra te servir Jesus eu tenho Que chorar Te servirei Porque Sofrer contigo É bem melhor Ai Jesus é bem melhor Do que É Ver como É Forte Porque Às vezes Não consigo Não Meio que Não sabe Dar alguma Mas Ei As lágrimas Meus olhos Me olharam Me acompanhar Te conheço Meu coração Como eu te dar Que tu estás Neste lugar Eu sei que muita gente Vai sair daqui Hoje O testemunho Pra contar Porque é a tua presença Que faz a diferença E onde o Senhor está O milagre acontece É a tua presença É a tua presença Eita Jesus lindo É esse nosso Aleluia Aleluia É a emoção Que faz a gente chorar Que não Não É a presença Aleluia É a presença Glória a Deus Numa noite tão linda Como essa Pode aguardar a tua bênção Pode aguardar o teu milagre Porque onde Jesus está O milagre acontece E você não sai Daqui do mesmo jeito Que você chegou Quando Ele está presente Não Porque Ele não despede Ninguém vazio Vai recebendo Vai recebendo É hoje É hoje É hoje É hoje É só você acreditar Glória a Deus Glória a Deus O ano passado Eu estava ficando Constantemente rouca Eu fiquei Não é a idade Você falou Não estou conseguindo mais Ficando rouca Voz cansada Mas aí Eu fui aos Estados Unidos Cantei alguns eventos Lá e fui Completamente sem voz Aí eu cheguei aqui Fui no médico E ele falou Só Você está com uma fenda Com calo Nas cordas vocais Eu falei assim Isso é tão difícil Para nós E eu cantava duas canções E eu não conseguia mais cantar Foi Jesus Mas eu creio No meu milagre Eu creio No meu milagre Aleluia Sirva ao Senhor Mas o tempo é teu O Senhor vai fazer Do jeito que o Senhor quer Que se Ele me curar Ele é Deus Se não curar Também continua sendo Meu Deus Aí eu estava cantando Lá na aldeia Junto com os índios E o pastor Que estava lá pregando Numa 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 Não sei nem como é que fala Numa cabaninha de palha Assim Ele falou assim Ó Jesus está te curando Hoje Você crê Ele falou E como eu creio Mas a presença do Senhor Era tão forte Naquele lugar Tão forte Naquele lugar Eu falei Não depende De Multidão Não depende De lugares gigantes Pra poder Ele curar E eu creio Que o meu milagre É hoje Aí o pastor Falou sim Então vai lá Fazer O novo exame Foi agora Esses dias E de lá pra cá Eu não fiquei rouca Eu não tive nem tempo De ir no médico Fazer exame Tanto que eu nem precisei Mas eu creio No meu milagre Esse é o meu Deus É o Deus fiel Todos os dias E se você Veio aqui Acreditando Deus O Senhor é dono De todas as coisas É sabedor É conhecedor De tudo Eu estou aqui Deus Eu quero o meu milagre Você vai sair daqui Com o milagre Nas suas mãos Com a bênção Que você veio buscar Nas suas mãos Acredite Porque o nosso Deus Ele é fiel É fiel Pra cumprir Na nossa vida O que Ele tem prometido Oh glória a Deus Aí quando eu falo Da promessa Aí eu vou falar Da outra promessa A promessa que eu falo Todos os dias Todos os dias E por onde eu passo Eu vou falando Mesmo que Né? Já ouvi algumas pessoas Falarem pra mim Lauriente Você fala isso Do mesmo jeito Toda vez Você vai cantar É E eu vou continuar Falando do mesmo jeito Quando eu for cantar Até Jesus voltar Vai ter que me aguentar Falando sobre isso Até Jesus voltar Eu tenho uma experiência Tão forte Irmãos Com arrebatamento Eu não vou contar aqui não Porque é longo Mas eu Eu tenho um desejo Tão grande no meu coração Desde que me entendo Por gente De falar sobre essa promessa A promessa É que ele foi preparado Um lugar Pra nós E vai voltar Pra buscar a gente Pra morar Definitivamente com ele Quem é que acredita nisso Esse é o tempo E nós temos que estar Preparados Porque essa é a promessa Que eu creio Jesus Está chegando aí Não 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 Olha o Jesus Não Era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparados Essa é a promessa Essa é a nossa esperança Ei, quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas O que Ele diz? Jesus Cristo está voltando Então prepara a tua vida Prepara a tua casa Porque Ele está voltando João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu os sete cachiçais de ouro E no meio dos sete cachiçais O semelhante ao filho do homem Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Canta forte! Não era o sonho Era o quê? Era o sonho do homem João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Ai, Jesus! João viu e não mais pode suportar Todas estas maravilhas Preparadas para os teus filhos Herdará todas estas bênçãos Quem venceu? Canta! João viu e eu também espero ver Quem? O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu E com isso a vida eterna Que não viu o coral Não era o sonho Era o que a igreja João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido e ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare, se prepare, se prepare Se prepare, igreja do Senhor Se prepare porque ele está voltando Aleluia! Quem sabe pode ser a nossa última reunião Quem sabe pode ser a última noite De estarmos aqui Jesus está chegando aí Essa é a promessa E eu creio todos os dias Que ele está chegando Levante a sua mão e canta forte Não era um sonho Mas era um sonho João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare, se prepare João viu E eu também E eu também Espero ver Só quem crê Só quem tem a conficção Se ele voltar agora E se ele voltar agora Do mesmo jeito que você está Fique aí Aleluia Nós vamos cantar essa canção Ele vem Jesus está chegando aí Ele Vamos continuar dizendo que ele vem Vamos continuar dizendo que ele vem Mas só não podemos ficar de braços cruzados Porque ele conta conosco Ele não depende da situação da tua vida para voltar Não, não Você é que depende dele Então se prepare Porque ele vai voltar Ele vai voltar Aleluia Tudo que nós temos que fazer Façamos com Urgência De imediato Para falar desse evangelho Que transforma o homem E leva ele para o céu Ele não depende de nós Mas ele conta conosco Aleluia Nós que conhecemos a verdade Temos que ser missionários Por onde nós passarmos Na escola No nosso bairro No trabalho Porque nós estamos vivendo Os últimos momentos Da igreja do Senhor Aqui na terra Glória a Jesus Então levante a sua mãozinha lá O mais alto possível e diga Só quem crer Que ele vem Vocês Brilhando com Ele vem sim Atropeta eu posso ouvir Atropeta eu posso ouvir Eu quero ouvir aqui em São Mateus Um grande coral Um grande coral Dizendo que Já vem A salvação A salvação A salvação Estes são Estes são os dias de Elias Pregando a palavra de Deus Estes são os dias de Moisés Justiça reinando outra vez E estes são os dias de hoje O mundo vive em escravidão Mas nós somos Os predadores Anunciando A volta do rei Cantar Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Atropeta eu posso ouvir O grande coral Cantar Dizendo que Já vem A salvação Ele está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui E a glória dele Enche este lugar Oh Aleluia Continue adorando Continue adorando Continue adorando Porque ele está neste lugar Aleluia 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 Jesus a tua presença É real neste lugar E nesta noite Oh Sinta ele aqui O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta ter Ouvidos E não escutar O que adianta ter um corpo E não se movimentar Que Deus é este Tem boca, tem nariz, tem ouvido Mas está morto, não faz nada E aí O que adianta ter os olhos E não enxergar E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não respirar Receber Nome de Deus Porém morto Está Mas o meu Deus É diferente O meu Deus Se movimenta O som da adoração É muito forte O toque de suas mãos E clina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue Ninguém consegue Dê-lo e se esconder Se ele não quiser Aparecer Faz seu povo Entender Que em meio ao silêncio Diga que ele está aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é Fogo sobre o altar Tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória Tem glória Tem que cair Cobertas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que são lá um Deus Em toda a terra e céu E outro igual Não Não há e nunca haverá Porque ele é o único para sempre O que adianta Ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Põe aromas E não respirar Receber Nome de Deus Porém E o morto Não faz nada Mas o meu Deus Vive O meu Deus Te movimenta O som da adoração É muito forte E clina seus ouvidos Para me escutar O meu Deus E quem consegue Dele se esconder Se ele não quiser Aparecer Vai seu povo Entender Que em meio ao silêncio Diga forte Que ele está aqui E ele está Aqui Tem glória Sua resposta É fogo Sobre o altar Tudo que é mentira Está sendo Consumido Deixa eu a adorar Ele está aqui Tem glória A alma tem que cair Prefetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda terra e céu E outro igual Não há Levante a sua mãozinha Para dizer o quanto ele é grande Vamos lá E outro igual Não há Não há Não há Não há Não há Jesus Igual Não há E outro Eu quero ouvir o exército poderoso aqui E outro igual Não há Não há Não há E outro igual Não há Forte E outro igual Não há Não há Não há Não há E outro igual Solta a tua voz E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta É fogo Sobre o altar Tudo que é mentira Está sendo Consumido Deixa eu a adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Forte Tem que cair A perfeita mentira E não se trocar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda terra e céu E outro igual E outro igual Não há Não há Comigo forte Outro igual Não Não há Jesus Jesus está aqui Feita glória Aleluia Aleluia Só não sente Quem não quer sentir Aleluia Só não sente Quem não quer sentir E se você não sente Tem algo errado aí Porque ele está aqui Aleluia Como eu falei lá no início Se tiver alguém aqui Que ainda não teve Aquele encontro maravilhoso Com o Senhor Jesus Cristo Aquele que pode mudar E transformar a tua vida A tua casa Ei Eu espero que essa noite Seja a noite Mais importante Da tua vida A noite Que Jesus Salvou você Eu vou falar algo aqui Nós estamos aqui Para falar a verdade Esse é o povo A igreja Que tem em suas mãos A responsabilidade De falar sobre isso Nós pregamos aqui Céu Ou inferno Não somos o povo Que pregamos o meio termo Para não assustar você Não Essa é o inferno Essa é a realidade E a escolha É tua A escolha é tua Eu espero muito Muito Que você escolha Ficar com a melhor parte Que é Jesus Cristo Aquele que morreu Por você Para te dar vida Para que você Hoje pudesse Estar aqui Junto com essa igreja Adorando o Senhor Você não precisa Se manifestar agora Depois que eu cantar O pastor falou Até para fazer O apelo Se você quiser Vir aqui à frente Pode vir Pode vir O pastor vai te abraçar Mas tem muita gente Que eu sei também Que é às vezes Tímido Mas faça uma aliança Com Jesus Aonde você estiver Mas não faça Por emoção não Isso é levado a sério Porque o meu Deus Não é de brincadeira Ele conhece você Conhece o teu coração E a hora que você Fizer uma aliança Com Deus Aleluia Você vai ver O que vai mudar Na tua vida Uma nova criatura Tudo novo Não é porque Você vai viver Mar de rosa Oh, oh Não Tem muita gente Por aí Que usa até esse termo Vou virar crente Porque aí Vai ser tudo Maravilha Vou viver Mar de rosa O tempo inteiro Não vai ter problema Vai ter problema sim Porque o crente Também tem problema O crente Também fica doente Mas nós temos A diferença Aquele que é o dono Da vida Aquele que nos dá Saúde Aquele que nós Podemos dizer Posso todas as coisas Daquele que nos fortalece Está conosco Todos os dias E ele tem cuidado De nós Quem sabe hoje Pode ser a tua Última oportunidade Não perca tempo Enquanto nós estamos aqui Depois que eu terminar Esse louvor O pastor vai continuar Falando pra você Essa igreja Vai estar orando Pela tua vida Pela tua casa Tua família Teus projetos Aleluia E você vai ver A diferença Mas eu garanto Pra você Uma coisa Aleluia A hora que você Se entregar Pra Jesus Você vai se arrepender De não ter feito Isso há mais tempo Jesus está Voltando aí Jesus está Voltando aí Esse é o tempo Glória a Jesus Silvana Não há tempo A perder Tudo que nós Estamos vendo Jesus está Voltando Oh Aleluia Bora cantar Oh Senta Senhor Uma mistura De sangue Com fogo A terça Parte Deste mundo Queimará Eu quero Estar distante Quero estar No céu Quando o anjo A primeira Trombeta Tocar Um grande Meteoro Vai cair No mar Pela segunda Vez Que a trombeta Soar Levando a terça Parte A destruição Não quero Estar presente Nessa ocasião Eu não Na terceira Vez que a trombeta Tocar Uma grande Estrela Do céu Cairá Destruído As fontes Das águas Envenenados Muitos homens Morrerão Na quarta Vez O sol Perderá A luz A lua A lua Não terá Aquele brilho Que seduz O dia Vai ser noite A noite Vai ser dia Eu quero Estar na glória Cantando o que? Previrá Cadê o exército O poder O poder Previrá Breve Jesus Voltará Eu quero estar Além de tudo Eu não pertenço A este mundo Eu vou guardar A minha fé Pra não Perder Minha coroa Preciso andar Em santidade Pra ver a face Do meu noivo E adorar Na excelência Quem Aleluia E quando pela quinta Vez a trombeta tocar A porta do inferno Então se abrirá O mal será liberto Para atormentar Aqueles que não foram Fieis a Jeová Os homens Vão querer A morte Entregar E certamente Deles Ela Fugirá Desesperadamente Vão gritar Perdão Durante cinco meses Sacificarão E quando pela sexta Vez A trombeta tocar Duzentos milhões De anjos Do inferno Virão São eles Cavaleiros Da destruição Matando a terça Parte Da população Meu Deus Vai ser desse jeito Minha Bíblia diz Que vai ser assim Pastor E por final Quando o sétimo anjo Tocar a última trombeta Haverá nos céus Grandes Vossos Que dirão Os reinos deste mundo Vieram a ser Do nosso Senhor Jesus Cristo E ele reinará para sempre E os vinte e quatro anciãos Que estão assentados em seus tronos Diante de Deus Se postarão sobre os céus E adorarão 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 O Espírito É verdade Canta forte Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu não pertenço Eu vou guardar a minha fé Pra não perder Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar Quem? Só quem tem essa convicção Levante a sua mão Se faz barulho aí Se é gostoso aqui Imagina lá Eu quero estar além De tudo Eu não pertenço A este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder Pra não perder Minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar O todo poderoso O todo poderoso Bem forte O todo Eu quero ouvir mais forte Quem vamos adorar Pra sempre O todo poderoso 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 Tchau, tchau.